E aí, abelhudo que acompanha o meu canal, tudo bom com vocês? A gente tá aqui pra mais um vídeo de Abelhudo Responde, aqui no canal Abelhando o Mundo Afora. Se você que acompanha o canal gosta de um vídeo de Abelhudo Responde, gosta de tirar suas dúvidas aqui com as perguntas respondidas nesse quadro, já vai deixando seu curtir aqui embaixo e se inscreve no canal que vai ser muito importante ter você acompanhando com a gente todos os conteúdos que a gente posta aqui no canal, tá bom? Tem muito conteúdo legal chegando, tem muito conteúdo legal sendo postado e tem muito conteúdo legal sendo desenvolvido. Eu tenho certeza que vai ajudar você a iniciar sua criação ou a aprimorar a criação que você já tem, tenho muita certeza disso. Então, se inscreve pra acompanhar com a gente, tá bom? E agora vamos pro conteúdo, vamos pras perguntas que foram separadas pra responder hoje aqui nesse vídeo, tá bom? E essas perguntas que eu separei aqui, pessoal, são as perguntas deixadas na comunidade do YouTube. As perguntas que foram deixadas na postagem do Instagram foram respondidas numa live lá no Instagram, tá bom? Se você deixou sua pergunta aqui no YouTube, essa pergunta vai ser respondida aqui na comunidade. Eu separei as principais perguntas pra responder pra vocês agora, tá bom? As que eu achei mais pertinentes e que também maiores pessoas, maior quantidade de pessoas tem essas mesmas dúvidas. Eu separei pra responder pra vocês hoje, tá? Bom, então vamos lá, vamos responder as perguntas agora. A primeira pergunta é a pergunta da Raimunda Marques. E a Raimunda Marques disse o seguinte, Desculpem pela minha ignorância, mas como diferenciar as abelhas sem ferrão de abelhas com ferrão? Bom, Raimunda, a principal diferença de abelhas sem ferrão para as abelhas com ferrão é a morfologia delas. Normalmente, as abelhas com ferrão, elas aparentam essa característica própria da apis milífera, que é a espécie de abelhas que a gente já conhece, a abelha europeia, que tem o ferrão que também pode picar a gente e dar aquela inflamação e aquela irritação que a gente já conhece. Só que algumas espécies de abelhas solitárias do gênero Glossa também possuem ferrão, que são usados pra defesa. Mas como a gente faz pra diferenciar, saber se uma abelha tem ferrão ou se uma abelha não tem ferrão? Ao meu ver, é só pelo conhecimento empírico, pelo conhecimento teórico e prático da criação dessas abelhas nativas sem ferrão. Porque é muito difícil pra pessoas comuns saberem a diferença morfológica entre abelhas com ferrão e abelhas sem ferrão. Só que quando você começa uma criação e percebe as diferenças entre espécies de abelhas nativas, você já identifica aquela espécie e sabe que aquela espécie em específico não tem ferrão. E a partir daí, quando você visualizar uma abelha, você vai saber que se trata daquela espécie e vai saber que não possui ferrão. Pelo menos pra mim, aconteceu dessa forma. As abelhas que ocorriam numa flor de laranjinha que eu tenho lá em casa, uma espécie que não é endêmica do Brasil, uma espécie exótica usada pra ornamentação de jardim, elas são guachupé. E quando eu não criava ainda abelhas, eu achava que eram abelhas com ferrão. Mas são guachupé e abelhas guachupé, pra quem não sabe, elas não possuem ferrão, tá bom? A próxima pergunta é a pergunta do Décio Ribas. O Décio perguntou o seguinte, Olá amigo, a euglossa das orquídeas é considerada abelha sem ferrão ou ela é do gênero das apis melífera? Ela faz mel? E é verdade que quando os filhotes nascem, a abelha mãe morre? Abraço e valeu aqui da cidade de Sapucaia. Bom, Décio, a primeira coisa que a gente tem que saber é que euglossa é um gênero dessas espécies de abelhas com ferrão solitárias. Euglossa é um gênero, existem várias espécies dentro desse gênero. Elas são pertencentes à tribo das euglossine, que são as abelhas das orquídeas. E as euglossine são pertencentes à subfamília das apine. E, consequentemente, a subfamília das apine é pertencente à família das ápide. E a ápide é uma família muito abrangente entre as espécies de abelhas com ferrão ou sem ferrão. Mas a gente tem que entender essa ramificação pra saber exatamente de qual espécie a gente tá tratando. No caso do gênero euglossa, as abelhas das orquídeas, que a gente conhece, que são aquelas abelhas metalizadas, podem ser azul, podem ser verde, mas em geral elas são metalizadas. Essas abelhas, elas possuem ferrão e elas não fazem mel. Não fazem mel, assim, em quantidade pra coletarmos. Porque são abelhas que não vivem em sociedade apenas quando necessário. Elas podem apresentar um comportamento sociável entre as fêmeas, quando elas se agrupam pra fazer postura. Mas isso é muito raro de acontecer, tá? Elas não produzem mel em excesso, além do que elas precisam pra poder dar andamento pra postura e pra alimentação das crias. E o mel que elas produzem, em geral, elas já produzem e já misturam com o alimento proteico, que no caso é o pólen que elas coletam, pra poder alimentar as larvas. O mel que elas produzem, elas já colocam junto com o pólen dentro da célula de cria, já fecham aquilo, colocam o ovo e a partir daí começa o desenvolvimento larval, tá bom? E a última pergunta que você fez é perguntando se é verdade que quando os filhotes nascem a abelha mãe morre. Não, não é verdade. A abelha mãe, ela pode realizar mais posturas durante a vida toda dela. Ela não faz só uma postura só unicamente, constrói um ninho com algumas posturas, né? Que não tem só uma postura no ninho. Pode ter de três, quatro, até mesmo cinco ovos no mesmo buraco, no mesmo ovo. Então, quando os filhotes nascem, ela provavelmente deve estar fazendo postura em outro local. A fêmea pode fazer até três ou quatro posturas durante a vida toda dela. Isso vai depender do tempo de vida dessa abelha e da oferta de pólen, de alimentação, de néctar e pólen, para ela poder colocar a alimentação nos potes e botar novos ovos para desenvolver novas larvas e novas abelhas. Também não vai adiantar ela ter uma vida longa se ela não tem alimento para alimentar as crias. Próxima pergunta é a pergunta do Dan Lucas. Ele perguntou o seguinte. Olá, meu amigo abelhudo. Eu tenho formigas morando junto com as minhas iraí. O que eu devo fazer? Bom, Dan, isso já foi relatado por alguns outros meliponicultores. Algumas espécies de formiga, elas podem viver em comensalismo, em uma espécie de sociedade, junto com as abelhas iraí. É mais comum acontecer na espécie de abelhas iraí porque elas têm esse comensalismo com algumas espécies de formigas. Não são todas. Você tem que estar atento para algumas espécies de formigas que podem ser prejudiciais para o enxame de iraí, para a colônia de iraí. Mas algumas espécies não se comportam prejudicialmente com relação ao enxame, à colônia. Você tem que avaliar isso. Como você pode fazer isso? Eu já gravei um vídeo, postei um vídeo no canal recente que fala sobre formigas atacando caixas de abelhas. Mas é o seguinte. Quando você tem uma caixa que você percebe formigas em volta da caixa, do lado externo, você tem que sempre abrir a caixa para verificar se no lado interno tem alguma coisa, tem alguma formiga, alguma colônia sendo formada. No caso da sua caixa de iraí que você percebeu que tem formigas dentro da caixa, formando colônia, você tem que avaliar o comportamento dessas formigas. Se elas estiverem pilhando o alimento da caixa da iraí e se elas estiverem prejudicando o desenvolvimento da colônia de iraí, você tem que fazer uma intervenção. Mudar a colônia de iraí para outra caixa, porque essas formigas podem ser prejudiciais para o enxame, inclusive levando o enxame à morte. Agora, se você percebe que as formigas estão vivendo em uma espécie de sociedade que se chama comensalismo, quando nenhuma das partes é prejudicada e os dois trabalham juntos, você pode manter as formigas lá sem preocupação, mas você tem que ir analisando periodicamente, porque conforme o desenvolvimento da colônia de formiga, elas podem necessitar de mais espaço e elas vão acabar invadindo o espaço que as abelhas têm e isso pode gerar alguma confusão. Mas vai avaliando, vai analisando, normalmente as formiguinhas bem pequenininhas, elas vivem sim em comensalismo com algumas espécies de abelhas. Agora, formigas maiores podem ser mais prejudiciais e você tem que ter mais atenção. O Caio Honório perguntou uma pergunta muito simples, mas que eu achei muito importante de colocar aqui para vocês, que muitas pessoas têm dúvida, inclusive a segunda aula do curso de Iniciação à Criação de Abelhas Nativas, o mini curso gratuito que eu estou disponibilizando no canal, vai tratar sobre isso também, que é como começar na atividade da meliponicultura. E eu falo para você, já adianto agora, que para você começar, antes de você pensar em abelhas, você tem que pensar em plantar, tem que pensar em estruturar o pasto meliponícola que tem na sua região para poder fornecer alimento para suas abelhas, porque não adianta você começar a ter caixas de abelhas se você não tem o alimento disponível para poder manter essas caixas bem desenvolvidas e ir produzindo bastante para você ter um bom desenvolvimento, fazer multiplicações e todas as demais atividades da meliponicultura. Então a primeira coisa para você que está pensando em começar é plantar. E para te ajudar com isso, o vídeo da aula 2 do ICAM que eu vou liberar daqui a pouco no canal, eu vou tratar de algumas espécies arbóreas, arbustivas e também rasteiras que podem fornecer um bom pasto apícola para você plantar em volta da localidade do seu meliponário para ajudar com o forrageio das suas espécies que você pretende criar aí, tá bom? Então espera, enquanto isso vai plantando, assiste o vídeo da aula 2 do ICAM que vai ser liberado essa semana no canal e fica por dentro dessas informações. Depois que você já estiver com as plantas desenvolvidas, florindo, se tiver um pasto meliponícola diverso em volta da sua propriedade, se for uma região de mata preservada, aí sim você pode pensar em começar a criar abelhas. Se não, eu não aconselho porque suas colônias podem ficar fragilizadas por falta de alimento e você vai ter que ficar mantendo ela com alimentação artificial e isso acaba sendo prejudicial para o enxame também. Próxima pergunta é a pergunta da Nightmare. Ela perguntou o seguinte, O que eu devo fazer quando entram forídeos nas iscas? É o seguinte, Nightmare, quando entram forídeos nas iscas, você deve fazer a transferência imediata, mesmo o enxame estando fragilizado. Por quê? Porque quando entra o forídeo na isca, você não tem o controle para fazer ele sair da isca. Para você remover o forídeo da isca, você teria que remover todas as abelhas juntos. Então o melhor é você abrir a isca, separar o material bom que não foi contaminado por forídeos ainda, se tiver uma contaminação, colocar uma caixa nova num local afastado dessa contaminação e eliminar todos os contaminantes que estão com larvas, que estão com ovos, que estão com forídeos, garantir que não vá nenhum forídeo para a caixa nova, nenhum ovo, nenhuma larva para a caixa nova. Tem que ser feito tudo minuciosamente. Eu tive ataque de forídeos a uma isca e também a uma colônia da tiúba que eu comprei quando ainda era inexperiente. E essa tiúba eu tive que fazer um controle muito excessivo dos forídeos durante mais ou menos um mês para eliminar os forídeos da caixa. Eu tirava a larva do lixão da colônia, limpava sempre o lixão da colônia, que é onde elas acumulam os resíduos. Eu tirava os forídeos adultos, as mosquinhas que ficavam andando pela caixa. Isso normalmente você faz à noite. Quando você abre a caixa e percebe forídeos, você dá uma soprada que eles saem para a direção da luz, quando você está jogando uma luz na caixa. E isso já é um controle muito bom, porque você impede a entrada deles. E além disso, colocar algumas iscas para forídeo no seu meliponário, para impedir que os forídeos entrem na caixa e acabem entrando na isca. E se você não sabe como fazer uma isca para forídeo, aqui no canal tem um vídeo que eu ensino a fazer uma isca externa para forídeos. A isca é interna, eu ainda não ensinei, mas em breve eu vou postar um vídeo sobre isso, tá bom? Bom pessoal, é isso. As próximas perguntas eu vou responder para vocês daqui a pouco, porque as manduris, elas estão já incomodando um pouco a câmera, e o microfone da câmera, elas já estão grudando um pouco de própolis no microfone. Acredito que não deva ser confortável para vocês que estão ouvindo, e para mim já está ficando desconfortável também, porque elas estão me incomodando bastante. Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui, e as próximas perguntas eu respondo em próximos vídeos de Abelido Responde, que eu vou postando periodicamente aqui no canal, tá bom? Um grande abraço para você que acompanharam esse vídeo até agora, lembre-se de curtir e compartilhar esse vídeo, e também se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Lembrando que a aula 2 do ICAM vai ser liberada daqui a pouquinho, fica por dentro, para acompanhar as informações de pasta pícola e forrageio, que eu vou disponibilizar na aula 2, que estão incríveis, tá bom? Até o próximo vídeo aqui no canal, e o maior Abelido de todos vai dando um tchau para vocês. Fui!